O DJ Ashwa já foi guitarrista do Guns N' Roses e hoje toca com a banda 6AM. Além de ser músico, compositor e produtor musical, ele tem sua própria linha de roupas, Ashwa Kloten. Já fizemos um tanque incrível na casa dele e estamos animados em revelo. Eu cheguei de turnê e fui mais reconhecido pelo seu programa do que tocar no Guns N' Roses, no 6AM, por produzir o New Diamond. As criancinhas correm até mim nos shoppings e vocês acham que é porque eu sou um astro do rock? Não, é pelo tanque, é pelo tanque. Quem diria, hein? Eu virei um cara do aquário. Quer dizer então que os caras do aquário são mais legais que os roqueiros? Vai sonhando. Então, eu estava pensando em como podemos superar o tanque que eu tenho em casa. E eu dei um grande passo e abri uma loja de roupas em um espaço de 320 metros quadrados. Sério? É enorme. Eu quero um tanque para a inauguração e quero dar uma festa muito grande. Vou chamar toda a mídia, vou convidar todos os fãs. Festa de inauguração, tudo bem. Essa é a boa notícia, mas é que é em três semanas. Eu sei que é de última hora, mas acabei de descobrir que posso colocar um tanque lá. Nós podemos te ajudar, mas precisamos ver o espaço ainda hoje. Beleza. Certo, eu levo o Lamborghini. Ah, claro. Bom te ver, cara. Valeu, gente. Beleza, até já. Bom te ver, cara. Muito legal. Vamos superar outro tanque. Não existe lugar melhor para mim do que esta região central. Eu adoraria que o tanque ficasse bem aqui. Você já tem um cilindro no meio. E se não me engano, você disse que vai ser em três semanas. Isso. Então, recondicionamos aquelas câmaras hiperbáricas. Eu não sei o que é isso, mas me parece legal. Existe um risco para os mergulhadores que se chama doença de descompressão. E eles precisam ficar em uma câmara. A partir dessa câmara, nós criamos um aquário. Temos várias em estoque. Fazer uma do zero levaria semanas. Mas nós já temos. Podemos dar um polimento e transformá-la em um aquário. Isso. A única coisa é sabermos se temos uma que caiba. Segura. Será que a gente pode manter o sofá e colocar o tanque aqui nessa parte? Ah, depende do tamanho do sofá. Depende, eu tenho um pouco pequeno. Não vai dar certo? Precisamos de algo maior para caber o equipamento. Se for muito grande, a gente vai ter que se livrar do sofá. Uou, 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 uou. Jogar o sofá? Você quer uma briga? Precisamos por um suporte de aço e todo o equipamento embaixo dele. Isso é complicado em tanques cilíndricos porque o espaço para o equipamento é reduzido. Talvez a gente possa aumentar um pouco e encontrar um tapeceiro que faça um sofá igual. Eu quero que esse sofá grite rock and roll. Tem que ser sexy. Como um sofá seria sexy? Ah, se você deitar nele... Entendeu? Ah, eu concordo. Vamos fazer um sofá igual. Está bem. Isso é algo maior. Está bem, eu gostei da ideia. Quanto maior, melhor. Isso só aumentou o meu trabalho. Como é melhor? Eu mandei a Agnes para bem longe daqui. Ela foi com a Heather para Los Angeles escolher peixes. Olha o povo. Ele vive brincando. Sempre. Eu adoro brincar na água. Adivinha quem pediu um tanque? Cliente repetido. Um dos nossos favoritos. É o astro do rock. Ah, tá bom. Será que é o DJ? É Esba. Ah, boa. É. Muito bom. Legal, excelente. Bom, eu tenho mais um peixe que também é um astro do rock. É o Bodeão Lunulatus. Uau. É provavelmente o peixe mais chamativo que eu tenho. Ele é incrível. Ele atinge 90 centímetros. Ele vai chamar a atenção do público e todo mundo na loja vai querer vê-lo. Acreditem, ele vai ser o preferido da loja. Essa espécie passa mais tempo nadando? Sim, senhora. Ah, que bom. Ele é lindo demais para se enterrar. Conforme ele for crescendo, a cauda vai mudar bastante de formato, adquirindo filamentos mais compridos em cada nadadeira, ficando parecida com uma vassoura. As cores são lindas. Elas ficam mais vivas com o tempo? Muito mais. Como esse é um aquário muito básico, ele está um pouco apagado. Mas quando ele estiver feliz em seu lar, as cores desse peixe vão ficar lindas. Terá um roxo profundo em torno da boca e na frente do rosto, com centenas de pontinhos rosa-choque. Vocês vão adorar esse peixe. Perfeito, Bruno. Pessoalmente, eu queria ter um tanque grande o bastante para ele. Eu acho que temos peixes ótimos para o DJ. Eles precisam ser enviados o quanto antes, porque precisam chegar antes da festa de inauguração. Pode deixar. Eu garanto que eles estarão lá. Oi, que lindo. Cadê o Brad? Estamos prontos já. Olha aí, todo mundo acabou de chegar. E o Brad continua desaparecido. Brad, né? Que lindo. Dá uma olhada, vê se está tudo bem. E aí? Está tudo pronto? A gente está em cima da hora. Está todo mundo esperando. Então vamos, vamos. Vamos. DJ, Natália, podem ver. Ai, meu Deus. Que maravilha. Olha só como isso ficou. Ficou demais. Eu adorei. Nossa, ficou lindo, né? Ai, meu Deus. É um espetáculo. É de tirar o fôlego. Era exatamente disso que a minha loja precisava. É um espetáculo de casa. Queria saber. E aí